As investigações que resultaram na primeira fase da Operação Rescapita começaram em 24 de setembro de 2021. A Polícia Federal de Barra do Garças recebeu uma denúncia anônima de que o coordenador regional da FUNAI de Ribeirão Cascalheira, cidade localizada a 380 quilômetros da Delegacia da Polícia Federal, estaria recebendo dinheiro em troca de favores para dar preferência a produtores no arrendamento de pasto da Reserva Indígena Marawatseid. Segundo a Polícia Federal, diante dos robustos indícios de materialidade de corrupção, foi instaurado um inquérito ainda de caráter sigiloso. O documento já passa de 1.184 páginas e a primeira fase da operação foi deflagrada no dia 17 de março de 2022, ou seja, seis meses após o recebimento da denúncia. No centro das investigações, o cacique Damião Paritzané, o coordenador regional da FUNAI Jussielson Gonçalves Silva, o militar da ativa da Polícia Militar Gerard Maximiliano de Souza e o ex-policial militar Enoque Bento de Souza. O cacique Damião Paritzané diz que por várias vezes tentou um termo de ajustamento de conduta, um TAC para regularizar os arrendamentos de pasto. Eu fui em Brasília com mais de oito pessoas, seis vezes, pedi TAC para o presidente da FUNAI. Naquele tempo, era chamado-se presidente do índio, general. E mais reuniram as pessoas do imbamo e concordaram. O coordenador da FUNAI e os dois militares seguem presos. Segundo o Ministério Público, eles atuavam como milícia armada. Conforme a denúncia, os três gerenciavam o esquema e estavam organizando uma medição das áreas de pastagem. Segundo a denúncia, no esquema da milícia, eles teriam cobrado propina dos arrendatários. Aldermir Bento é um dos parceiros que tem contrato de arrendamento de pastos com os indígenas. Ele conta que o coordenador da FUNAI de Ribeirão Cascalheira era quem controlava tudo. O dinheiro era controlado na conta. E na conta da aldeia, tinha um coordenador que ficava na FUNAI. O coordenador ajudava na distribuição. Eu até parabenizei ele. O inquérito aponta que o coordenador da FUNAI fazia o controle das áreas e dos pagamentos através de um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp. Foi no período em que ele assumiu a gerência do esquema que o valor cobrado por cabeça de gado na área de pasto passou de R$ 8,00 para R$ 30,00, aumentando assim também o valor da renda dos indígenas, de R$ 200,00 para R$ 900,00 mensais. Em uma das interceptações telefônicas registradas no inquérito policial, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, demonstra irritação com a ação dos agentes da Polícia Federal. Marcelo afirma que vai acionar a corregedoria da FUNAI e da Polícia Federal e garante total sustentação ao miliciano denunciado pelo Ministério Público. A FUNAI foi procurada pela nossa reportagem para se pronunciar e informou que o arrendamento de terras indígenas é prática ilegal. Em nota, a FUNAI diz que, quanto ao funcionário do órgão, Jucielson Gonçalves Silva, denunciado por envolvimento em atividades ilícitas, a Fundação esclarece que a presidência do órgão mantinha vínculo estritamente profissional com o servidor, que foi exonerado da função no último mês de março. Reportagem especial de Júlia Munhoz e Caio Pimenta, produção Pedro Pinto de Oliveira, edição Caio Pimenta, para a Rádio Capital FM, sites Capital Notícia e PNB Online. A FUNAI Pimenta, a FUNAI Pimenta, A FUNAI Pimenta, a FUNAI Pimenta, a FUNAI Pimenta,